Sincronicidade é um tema bastante caro ao Jung. Quando ele é estudante de medicina ainda, chama a atenção, na época, final de século XIX, nos anos 1890, do positivismo lógico, do materialismo científico que então está em voga. Só tem valor aquilo que é concreto, que você pode pegar com as mãos, que você pode ver com os olhos. Então incomoda um pouco o Jung, porque ele percebe, no seu entorno, pela sua observação inclusive, que existem alguns fatores que não dá pra gente mensurar. Não é possível que se... não se tenha uma medida exata, exata e inexata. Não existe uma mensuração, mas produz efeitos. Nesta época, por exemplo, quando ele faz a segunda conferência de Zofinja, ele fala sobre psicologia, ele ainda não sabe, ainda não fez a opção pela psiquiatria, que isso só no final, no último ano, mas ele faz essa apresentação no Clube Zofinja, que é um clube de... como se fosse um diretório acadêmico, né? Um clube de estudantes onde se discutiam assuntos científicos, políticos, faziam baladas, como quaisquer estudantes, né? Nessa segunda conferência ele apresenta alguns pensamentos, algumas reflexões sobre a psicologia. Ele fala sobre a psicologia racional a partir de Kant, usa um pouco de Schopenhauer também, Kant, Schopenhauer e Strauss, né? Que são três autores respeitados na época. E ele vai falar sobre essa... o que seria, então, essa consideração da psicologia a partir do Kant, mas depois chama a atenção dele alguns estudos de alguns autores importantes da época, que eram denominados espiritualistas, e que eles mostram que existem algumas situações que acontecem sem ser passíveis de mensuração, né? Mas causam efeitos. Muito bem. Depois de algum tempo, então, essa crítica à ciência, ele inclusive chega a falar que a ciência é um gigante de pés de barro, né? Ou seja, a qualquer momento ela pode ser... É só jogar um pouco de água no barro aí dos pés que ela pode se dissolver, né? Pode cair, pode ter uma queda brusca, porque não sustenta, não dá conta de todas as experiências humanas. Ok. E isso ao longo do seu desenvolvimento profissional, ao longo da sua carreira, isso permanece. É claro que ele vai se fortalecer dentro da sua própria profissão, a partir das experiências, da própria empiria, da observação dos casos clínicos, do hospital, né? Dos casos dentro do hospital psiquiátrico, etc. E isso vai continuando lá de fundo, né? Por exemplo, quando Heine publica os seus experimentos, né? Da percepção extrasensorial, por exemplo, tá? Eu tô fazendo uma síntese enorme só pra mostrar alguns pontos importantes neste conceito de sincronicidade, tá? Além dessas experiências de Heine, existem também a questão da magia, né? Da astrologia, por exemplo, da magia, da adivinhação, enfim. E, principalmente, a questão de que existem três categorias importantes para as nossas explicações. Categoria de espaço, tempo e causalidade. Mas que existem eventos que não são possíveis de serem explicados a partir dessas três categorias. São situações que ocorrem no tempo, mas simultaneamente, mas que um evento não é causa do outro. Não se pode falar disso. Então, ele faz uma crítica, por exemplo, ele cita essa questão dos dados estatísticos, né? Então, existe uma probabilidade de algumas situações acontecerem, né? E, na ciência, a gente trabalha com a estatística. Na linguagem comum, a gente fala, né? Isso é provado estatisticamente. Então, quando é provado estatisticamente, é porque tem valor. Essa crítica que ele faz com relação a isso é justamente porque ele fala assim, se você pegar um monte de pedras, tá? E você mensurar essas pedras, uma maior, outra menor, enfim. E você faz a média. Qual é o tamanho médio das pedras, né? Então, x centímetros de comprimento. A probabilidade de você encontrar uma pedra neste grupo de pedras, exatamente com essa medida, é muito pequena. Porque, na natureza, as coisas não acontecem dessa forma. Outra coisa que ele percebeu também é que havia, chamava atenção, além disso tudo, havia coincidências muito significativas, coincidências que levavam, não simplesmente a pensar num acaso, né? Mas coincidências que levavam a algumas transformações, principalmente essa observação na clínica, né? Ele dá o exemplo de uma paciente, que era extremamente racional, uma pessoa intelectualizada demais, não conseguia buscar o sentido das coisas, ela só explicava, isso acontece por causa disso, por causa daquilo e ponto. Ele não conseguia uma penetração maior no sentido que aqueles eventos teriam pra essa pessoa. Ele tá atendendo essa paciente, ele tá de costas pra janela, e ela tá relatando um sonho, que ela recebe um besouro, um escaravelho de ouro, né? Uma joia de presente. E nesse momento, um besouro, né? Ele escuta um barulho na vidraça, e ele olha, é um besouro que tá tentando entrar no ambiente, né? Bate no vidro, e ele então abre, pega esse besouro e mostra pra paciente e diz, aqui está o seu escaravelho. Isso ocasionou uma mudança muito grande no próprio processo da psicoterapia, e no processo de desenvolvimento dessa paciente. Esse é um exemplo. Mas existem situações que, de fato, são significativas, que são, aparentemente, acasos, mas que a gente não poderia ficar nessa estatística do acaso, né? Porque promovem transformações. Quando ele entra em contato também, o Richard William, que é um sinólogo que faz a tradução de Xing, né? Um texto da filosofia chinesa, etc. Um oráculo chinês. E ele, então, fazendo esse prefácio... O Richard William pede pra ele fazer esse prefácio, e ele mostra que essa atividade da filosofia chinesa, da cultura chinesa milenar, né? Que é muito interessante, porque, pra eles, a ciência não se desenvolveu tanto na época que ele fez isso, né? Nos anos 40, início dos anos 50, né? Quando ele cunha esse conceito, né? Quando ele desenvolve a ideia mais substancialmente, inclusive publicando um texto que fala sobre isso. E ele diz assim, olha, ao mesmo tempo, né? Que eles não têm esse desenvolvimento dessa alta tecnologia na época, a ciência, a medicina não tá tão desenvolvida assim, eles têm, por outro lado, uma busca, qualquer evento que aconteça, a preocupação não é com o que levou esse evento a acontecer, mas qual é o sentido deste evento. Então, fazendo um jogo com isso, e com a questão da crítica ao método científico, que não deveria ser o único, a crítica não significa que ele despreze o método científico, não é isso. Que não considere a questão de causalidade, não é isso. Mas a questão é misturar causa e efeito. A questão é você atribuir sempre, buscar uma causa em algumas situações que não dá pra você poder explicar por esse único método, né? Então, ele vai falar da sincronicidade como uma tentativa de entendimento, né? De uma situação que são eventos, né? Uma explicação a causal. O que significa, né, conceitualmente o que é? É a ocorrência de dois eventos simultaneamente, né? Não precisa ser exatamente no mesmo tempo, mas ocorre no tempo, e que um aspecto, um evento é psíquico e um evento é material. Ou seja, acontece um evento no sentido, por exemplo, dessa paciente que teve um sonho, ou até, utilizando também a literatura kantiana, lá atrás, ele cita nessa conferência que eu falei anteriormente, ele cita o caso do Kant quando ele escreve o sonho de um visionário, que é o aspecto do Swedenborg, né? É famoso que acontece, ele tá em Estocolmo, e acontece um incêndio numa outra cidade, ele tá a algumas léguas de distância, e no momento ele tá numa reunião, e de repente ele começa a relatar um incêndio que está acontecendo com alguns detalhes, né? Alguns dias depois, vem uma pessoa que traz a notícia, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas, né? Então demora um pouco pra chegar. Então, alguns dias depois, chegou uma pessoa trazendo a notícia, descrevendo exatamente o incêndio que teria acontecido próximo da casa dele, inclusive. Um evento psíquico, a ideia que rompeu naquele momento, e um evento físico que ocorreu simultaneamente. Nesse caso, simultaneamente mesmo, mas não necessariamente. Nós estamos falando de sonho, nós estamos falando de premonição, de uma pré-visão, né? De alguma situação, enfim. Que causa alguma transformação. Traz pro indivíduo algum aspecto significativo. Por isso que a coincidência significativa não é simplesmente um acaso. Muitas vezes as pessoas falam, ah, então, eu pensei em você, você me ligou. Ah, é sincronicidade. Não é bem assim, tá? Existe aí o acaso também, né? A probabilidade de alguém te ligar pode ser pequena, porque tá distante, mas ela pode acontecer. Ela não é zero. E neste caso, nessas situações, por exemplo, eu tava falando do Richard William, do I Ching, quando o Jung vai considerar isso, o que que tá acontecendo naquele momento em que a pessoa está ou jogando as varetas ou fazendo, jogando os dados, né? Existe uma possibilidade de que haja uma conexão entre o evento psíquico que se manifesta no físico. Essa questão que ele já discutia lá atrás, enquanto naquela conferência de Zofinja que eu disse, né? Pegando uma citação de Kant dizendo que por que será que uma coisa imaterial não pode se materializar? Como que algo que é sentido, é percebido, não pode adquirir uma concretização, né? E isso, ele chega, é claro que esse conceito ele vai desenvolver posteriormente ao longo do desenvolvimento da sua teoria, enfim, mas por que que é possível chegar a isso? Porque do ponto de vista da estrutura psíquica para a psicologia junguiana, nós então temos uma esfera consciente que é bem menor, limitada, e temos uma esfera inconsciente que é muito maior, e ela é dividida numa parte que é pessoal, que vai se desenvolvendo ao longo da sua vida, né? Com aspectos que a consciência não aceita, que são incompatíveis, vai para essa esfera inconsciente, ou alguns aspectos que perderam a energia psíquica para estar na consciência e não foram reprimidos, mas simplesmente perderam energia e estão lá no inconsciente pessoal. Mas existe a esfera mais ampla deste inconsciente que é impessoal, nós nascemos com essa estrutura ou com essas pequenas estruturas que nos permitem desenvolver comportamentos tipicamente humanos. Então, essa esfera do inconsciente impessoal ou coletivo, como Jung chamou, é constituída de arquétipos e instintos. O conceito de sincronicidade está muito ligado a essa questão do inconsciente como uma esfera que é atemporal e a espacial. Conteúdos do inconsciente podem se manifestar dessa forma. Então, quando você tem um evento sincronístico, muito provavelmente é a esfera do inconsciente que está se manifestando justamente para que você possa promover uma certa mudança, uma certa transformação. Por isso que no conceito está bem claro que é uma coincidência entre dois eventos que ocorrem no tempo, simultaneamente, uma coincidência significativa. Um evento psíquico que tem um ou dois ou mais eventos físicos que trazem sentido, que levam a uma mudança, a uma transformação desse indivíduo. No caso da mântica, no caso do I Ching, por exemplo, aquilo que é expresso, possivelmente, é expresso nas varetas, nos hexagramas ou no hexagrama, aquilo que, possivelmente, o inconsciente gostaria de se manifestar, como poderia se manifestar num sonho, por exemplo. O conceito se refere a isso. É um conceito construído posteriormente para dar conta, enfatizo isso, para dar conta de situações da vida cotidiana que não são passíveis de uma explicação causal. Nós podemos também pensar na relação corpo-psique, corpo e alma, a partir desse conceito, porque não podemos dizer que um aspecto não é passível de comprovação. A gente pode dizer porque a gente observa isso na prática, mas a gente não dá para dizer aquela história, não dá para dizer o que veio antes, o ovo a galinha. Mas, será que foi um aspecto, uma emoção? A emoção é a base da economia, entre aspas, psíquica. Então, esta emoção está envolvida, por isso que leva à transformação. Será que um estado emocional qualquer, ele é o determinante de uma patologia, de uma doença orgânica, ou, ao contrário, uma doença orgânica desperta um determinado estado emocional? As duas coisas estão juntas. O Jung chega a dizer que talvez a gente possa um dia comprovar que corpo e psique são duas manifestações de uma única e mesma realidade. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!